Justiça manda pagar o abono salarial PIS-PASEP ano base 2021. Nesse vídeo eu vou te explicar como que isso foi possível, como que essa trabalhadora conseguiu isso, dar os devidos créditos a quem teve a iniciativa, tudo isso. Nesse vídeo você quer saber tudo sobre o PIS-PASEP ano base 2021. Fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista, muito feliz em poder gravar mais um vídeo com vocês e hoje para trazer uma notícia muito, mas muito boa para os trabalhadores, uma façanha que uma trabalhadora conseguiu de ter por meio de um processo judicial a condenação da União a pagar o PIS-PASEP ano base 2021. Antes de mais nada, peço que você não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e uma pergunta para vocês. Deixa para mim aqui nos comentários se você acha que o pagamento do ano base 2021 do PIS-PASEP deveria ser pago nesse ano de 2022. Deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião e eu quero aqui já começar dando total crédito ao doutor Giovanni Santos que teve a iniciativa lá no canal dele. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário do canal doutor Giovanni Santos que foi o advogado que começou, que teve a coragem, a persistência de incentivar pessoas a buscarem na justiça o pagamento do abono do PIS-PASEP ano base 2021. A princípio, eu fui uma das pessoas que não acreditava nessa tese. Entretanto, esse advogado foi valente, corajoso e teve essa decisão judicial que inclusive nós pegamos lá no canal dele o número desse processo. A gente vai analisar essa decisão nesse vídeo, mas eu quero aqui deixar todos os créditos para o doutor Giovanni porque aqui a iniciativa foi dele de buscar na justiça o ano base 2021 e que vem aqui parabenizar o colega doutor Giovanni Santos. Gente, olha só, uma trabalhadora buscou na justiça através do just postulante que a postulação sem advogado, o pagamento do abono será o PIS-PASEP ano base 2021 e ela teve na justiça o seu direito de ter o pagamento reconhecido. Vamos aqui direto para a sentença. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou destrinchar com vocês nesse vídeo cada um dos pontos dessa sentença e já vai deixando aqui nos comentários o que você acha dessa decisão. Vem aqui gente, justiça especial federal da terceira região, terceira região, São Paulo. Foi aqui o jefe de São Paulo, Juizado Especial Federal de São Paulo, que saiu essa sentença. Aqui eu cobri o nome da trabalhadora para preservá-la. O réu nesse processo é a União, ou seja, quem ela colocou nesse processo para pagar é a União. Vamos aqui para a sentença e aí vem aqui, trata-se de ação proposta pela parte sem advogado em face, ou seja, contra a União, objetivando o recebimento do valor de abono salarial previsto no artigo 9º da Lei nº 7.998, referente ao ano base 2021. Citada, a União arguiu preliminares e manifestou-se em termos absolutamente genéricos. O que nada diz enquanto ao pedido inicial. E aí traz aqui a questão do julgamento. A União disse aqui, na defesa dela, que ela não tem obrigação de pagar nada. Entretanto, olha o que a juíza falou. Rejeito a preliminar da União, embora seja pago aos titulares de contas do PIS-PASEP, o abono salarial é custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos do artigo 10 da Lei nº 7.998. sendo a Caixa Econômica Federal mero agente pagador e, portanto, parte ilegítima da presente ação. É isso, gente. A Caixa apenas paga. Quem dispõe, quem vai pagar ou não, é o Ministério do Trabalho, que é um braço da União. Então, aqui, irretocável essa questão colocada pela juíza. Aqui ela traz, passa a analisar. Ela traz aqui que o artigo 239, parágrafo 3º da Constituição, tratou sobre o abono salarial. Ela traz aqui a citação dos artigos. Traz a lei lá no seu artigo 9º, que traz os requisitos para você receber o abono salarial. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe de cor esses requisitos. No caso dos autos, a partir da carteira de trabalho juntada nos autos, verifico que a parte altura exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano base de 2021, pois manteve vínculo de emprego com a empresa. Observo também que a remuneração mensal paga pela empresa mencionada foi até de dois salários mínimos, considerando o salário contratual de 1.504 e as alterações ao longo do ano de 2021, que alcançaram 1.654. Aqui, o juiz está analisando se ela atende cada um dos requisitos para receber o abono salarial. E aqui, gente, não adianta nada você buscar na justiça, você fazer qualquer outra coisa, se você não atende os requisitos. A juíza está analisando os requisitos e eu bato aqui no canal muito sobre os requisitos. Quem acompanha o nosso canal aqui sabe de cor esses requisitos de tanto que eu falo sobre eles e detalhe o que você precisa ter, atender, para atender os requisitos. Aqui, sem prejuízo, as informações acima foram corroboradas pelo CNIS anexo a esta sentença. Cabe destacar que a União nada esclareceu quanto ao caso concreto. Então, essa trabalhadora, o que ela juntou no processo? A carteira de trabalho, também tem que ter nesse processo o CNIS, carteira de trabalho, para verificar se você trabalhou no ano base de 2021. E aqui pode ser a carteira digital. Segundo, o CNIS, para verificar quanto que foi a sua remuneração no ano base de 2021. Pois, embora não existam informações sobre a RAIS do ano base de 2021 nesses autos, é importante destacar que cabe ao empregador fornecer as informações necessárias para a atualização dos dados do emprego e à União Federal o dever de fiscalizar. Sendo assim, não pode o empregado ser responsabilizado e prejudicado pela desíde do seu empregador e pela falta de fiscalização da União. Então, dessa forma, aqui só um detalhe, aqui gente, é importante juntar nesse processo para pagamento do PIS a consulta da RAIS, comprovar para o juiz que você consultou a RAIS e que a empresa entregou as suas informações para o governo. E aqui, dessa forma, atendidos os requisitos necessários para a concessão do abono salarial, é de rigor a procedência da presente ação. Diante do exposto, julgo procedente, ou seja, eu dou para você, trabalhador, o pedido com fundamento no artigo 487 do Código de Processo Civil para condenar a União a pagar o abono salarial referente ao ano base de 2021 a parte autora, descontados eventuais parcelas já pagas na via administrativa desde que devidamente comprovado nos autos. Então, aqui o juiz reconheceu que a União deve pagar o abono salarial ano base de 2021 dessa trabalhadora. Entendo que a presente condenação consubstancia uma obrigação de fazer em face da União, de modo que reputo adequado o pagamento do abono salarial na seara administrativa com os índices de correção aplicados administrativamente e não mediante requisição judicial. Então, aqui o pagamento que ela está mandando a União fazer é tudo lá na parte administrativa, ou seja, não precisar fazer uma requisição judicial, enfim. Aqui traz a questão da correção e juros, sem condenação em custas, tem pouco e honorários, porque aqui a justiça é o jus postulante sem advogado, em primeira instância não tem condenação de custas e honorários, concedo os benefícios da justiça gratuita, fica ciente a parte autora do prazo de 10 dias para recurso e traz aqui no final a juíza. Gente, essa decisão é recentíssima, dia 13 do 9, uma decisão muito recente, mas que muda as regras do jogo. Nós temos vídeo aqui no canal te ensinando passo a passo para você dar entrada na sua ação do PIS-PASEP, mas eu fui uma das pessoas que eu falei aqui que não poderia pedir o ano básico de 2021, porque eu entendo que ainda não foi lançado o calendário. Entretanto, como nós tivemos essa primeira decisão, gente, você que quer entrar com a ação judicial, você pode perfeitamente. Temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. Tem também lá o canal do Dr. Giovanni, que ele também ensina a você fazer esse processo. O que eu quero destacar para vocês são alguns pontos. Primeiro, gente, essa decisão é de primeira instância, ou seja, pode acontecer da união recorrer disso daqui ou pode não recorrer. Se a união recorrer, pode ser que esse processo demore mais um tempo para poder chegar ao fim. Se caso a união recorrer, vai demorar mais um tempo para esse processo acabar. Se caso a união não recorrer, esse processo vai transitar em julgado, ou seja, não vai caber mais recurso. A gente vai saber se a união vai recorrer ou não desse processo. Eu vou estar acompanhando de perto do que vai acontecer nele. O que você precisa saber? Caso a união não recorra, vai ter ali a obrigação de pagar esse abono salarial para essa trabalhadora. Muito provavelmente, nós ainda não sabemos se esse pagamento vai demorar, se o pagamento vai ser imediato, se vai ter recurso. Tudo isso eu vou acompanhar. Essa foi a decisão de uma juíza aqui de São Paulo. Nós não sabemos se outros juízes de outros estados vão aplicar essa decisão ou até mesmo se o tribunal, a segunda instância, caso a união recorra, vai manter essa decisão ou até mesmo alterar essa decisão. Rodrigo, mas por que você está falando tudo isso? Porque, gente, se a união recorrer, pode demorar mais um pouco para esse pagamento sair. Então, por hora, o que eu tenho para falar para vocês é que a gente tem que aguardar qual vai ser o desenrolar desse processo. Eu vou te avisando tudo por aqui, mas, por hora, o que você precisa saber? Você que quer entrar com a ação judicial do PIS-PASEP, temos essa primeira decisão aqui de São Paulo. Não sabemos se outros estados, outros juízes vão aplicar desse jeito o entendimento, mas é a primeira sentença, é a primeira decisão favorável para os trabalhadores. Então, é muito importante, por isso que eu queria trazer para vocês aqui no canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.